Eu posso beber até um oceano. Por falar nisso, estamos perto do oceano? Não, estamos em Kansas. Ah, que avar. Desculpa. Ah, você não tem culpa. A gente sempre corre esse risco quando viaja em caixas de cereal. Mas o que é isso aí? Ah, é o meu trem. E foi o meu pai que me deu. Sabe, essa cidade fui eu mesmo que fiz. Só tem dinossauro nela. Não tem irmãs, nem mães. Eu mesmo tenho que levantar isso. Até juntar dinheiro suficiente para comprar um interruptor. Eu mesmo faço barulho do apito. Todas a bordo. Você disse que o seu nome é Schaber? Schleber. Ah, sabe, os dinossauros gostam dessa cidade só para eles. E eles dizem que a cidade é muito boa sem mais ninguém aqui além deles. E dizem que se aparecer mais alguém na cidade deles, eles vão comer, esmagar e pisar. Por enquanto, eles podem ir onde bem quiserem a qualquer hora, sem ninguém dizendo o que fazer. Quem é esse aí? Ah, é um menino. Os dinossauros gostam dele. E o que ele está fazendo? Ele está esperando um amigo dele. E esse amigo está onde? Eu... Eu ainda não fiz. É que ele não tem amigo. Eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz.